Fala galera do Papo, tudo bem com vocês? Estou aqui no Festival Interlagos, ainda no primeiro dia, num dia de montagem para mostrar em primeiríssima mão que a gente está com acesso exclusivíssimo aqui à nova Diável V4. Vou mostrar para vocês nesse vídeo as diferenças entre a Diável 1260 e a Diável V4 com o motorzão Gran Turismo. Vamos nessa! Para começar, está aqui a Diável V4 com o novíssimo motor Gran Turismo V4, o mesmo que equipa a Multistrada. Cara, o motorzão brabo, ele é mais compacto do que a versão anterior do Testa Estreta e também mais potente. Antes, 158 cavalos na versão anterior e agora 168, chegando a quase 13 kg de torque. É uma moto extremamente forte e é claro, com aquela estética que a gente costuma comentar quando a gente fala de Diável. Não é à toa que ela por vários e vários anos vem ganhando prêmios de design, o Red Dot Awards é um dos prêmios principais que a versão anterior já ganhou e com certeza a nova Diável V4 vai ganhar também. Agora vamos mostrar diferenças visuais da moto. A frente da moto mudou, a estética da moto é para ela ser realmente mais musculosa, então ela já tem um rem-air. E a primeira coisa que eu observo é o seguinte, as setas que eram aqui na parte de baixo da carenagem vieram aqui para cima. Isso é legal porque reduz custo caso a moto, por exemplo, dê aquela tombadinha, era muito fácil de quebrar. Agora aqui em cima ficou mais interessante. A frente da moto, ela ficou mais braba, né? Você consegue ver essa carenagemzinha, essa capinha aqui, deixando ela com uma cara de séria. O conjunto ótico agora formado com o duplo C aqui em LED, muito, muito top. Se liga, já mostra essa roda aqui para a galera já lembrar. Essa aqui é a roda Diável 1260 e se liga no rodão que vem a nova Diável V4, velho. Agora ela vem com uma roda muito similar à Ex Diável, que já era uma roda usinada, né? Uma roda de liga usinada. Então são seis raios com uma roda usinada. E o que revelou que essa moto aqui ia ser lançada aqui foi esse ponto, que é um dos grandes diferenciais dessa moto. Esse escape aqui com quatro saídas, velho. Brutais! Olha o design desse escape, velho. Incrível! Deixa o som dessa moto maravilhoso. A lanterna traseira também mudou. Ela vem com esse sistema de multiled, vamos chamar assim, né? Que dá esse visual mais agressivo. Você vai ter uma grelha aqui em cima da lanterna. Velho, ficou animal. Isso aqui realmente é uma das coisas que deixa essa moto linda. A versão anterior já era maravilhosa. Agora aqui melhorou o que já era muito bom. Beleza? O modiguardzinho com a seta bem pequenininha. Isso ficou legal, ficou super discreto. Além de todo o pacote de eletrônica que você já tem na Diável. Quer ouvir o som? Vou ligar. Não sei nem se pode. Do lado do escape, hein? Olha o poder de respostar. Velho, os caras capricharam muito. Os caras capricharam muito na qualidade do som. Quero mostrar outra coisa massa aqui, Dan. Cruza aí, vem pra cá e mostra o painel da Braba. Painel TFT de 5 polegadas. O mesmo que vem na Panigale. Era uma reclamação. Não é uma reclamação não. Mas era um ponto que precisava melhorar na versão anterior em relação a essa. O ângulo do painel era pequenininho. Agora ele é um painel maior. Vou ligar aqui só pra galera curtir o som de novo. Meu Deus! Tá aí. Novo painel. Além de todas as melhorias visuais, pequenos detalhes. Ah, tá. Um detalhe que ficou top. Mostra aqui, Dan. Pedaleira traseira da antiga. Ela fica constantemente aqui exibida. Todo o tempo. E na nova. Escondidinha. Isso aqui é um fator também bem legal. Deixa a moto com uma estética mais esportiva. Quando você tá sem garopos, consegue fechar a asinha ali. E ter uma moto mais esportiva. Pedal de câmbio. Era uma reclamação dos donos do Diável. Quando inclinava muito, corria muito risco de pegar no chão. Ele passava por baixo da pedaleira. Agora, redesenhado, passa por cima da pedaleira. Pra quem já tem Diável 1260, vai ser realmente um grande diferencial. Outro ponto, o formato do banco mudou. Ele ficou mais largo pro piloto. E ficou também bem largo pro garupa. Só que agora com uma capinha ali simulando um monoposto. E fala aí o que você mais gostou em relação às mudanças das versões da Diável. Aqui tem a 1260 maravilhosa. A nova V4 que tá sendo lançada aqui no Festival Interlagos. Mostra em volta aí, Dan, pra ver como é que tá hoje. O festival nem começou ainda. E a gente tá com essa moral de chegar aqui e mostrar essa moto em primeira mão. Tamo junto. Um grande abraço. Falou, valeu.